Está assistindo é papai? Está assistindo é papai? Hein papai? Está assistindo? Tá? Tá mais bonequinho é papai? Tá? Está assistindo? O que é que você está assistindo? Deixa eu ver o que você está assistindo Olha o desenho de papai Vai aprender a falar em inglês é papai Não é primeiro português não papai É o inglês primeiro É? Vai aprender a falar em inglês primeiro é papai? É Ai papai Beijo papai, beijo Beijo papai Beijo papai coi da foco Beijo papai, beijo papai Beijo papai Vire papai, vire Vire? Vire? Vire papai, beijo ser vilã Vire Vire Obrigado.